Música 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 What's up how is it Selena as you can see? Eu parecia boa atrista dizer isto, não parecia What's up how is it Selena as you can see? Muito melhor E eu sinceramente não sei como é Eu ainda não sei como é que vou Eu não sei que título vou dar a este vídeo Basicamente era isso que eu estava a tentar dizer Mas eu não sei falar português Eu estive a pensar Muito, muito mesmo Eu penso, é verdade É uma novidade talvez seja para vocês Para mim também é Ignorem a falta de unhas de Vocês fazem imensas perguntas Sobre o meu cabelo E sobre o meu pai E Muita gente também faz muitas perguntas É Isso tudo O que é que se passou? Porque quando eu meto a mão aqui Fica What's up? E isso levou-me a pensar em muita coisa Então eu decidi fazer este vídeo Que é sobre o que? É sobre o que? Eu vou já dizer Porque já devem... Basicamente eu vou-vos dizer algumas coisas Que vocês não deviam nem dizer Nem perguntar A pessoas de cor A blacks A pretos A cor de rosas e amarelos Sim Eu dei-me ao trabalho de escrever aqui Um monte de coisas que Ninguém Deve perguntar Ou dizer A blacks A pretos A negros A cor de rosas e amarelos Estas coisas São coisas que eu tive a discutir Com algumas das minhas fãs Que são, you know Brown chocolate Com amigas minhas Comigo mesma Porque No fundo eu não tenho amigas Primeira coisa que vocês... Isto não é ofensivo, ok? Mas é uma coisa que nós estamos fartas Isto é mais para as raparigas Fartas de ouvir que é... O cabelo é verdadeiro, não é? Não é Mas eu pensava que era teu Ok, meninas e meninos que costumam fazer esta pergunta Vamos pensar um bocadinho juntos, ok? Vamos conversar Por exemplo, eu Eu mudo as traças praticamente Dois em dois meses Ou a cada mês Vocês acham mesmo que eu ia pintar o meu próprio cabelo tantas vezes? Vocês sabem o comprimento do meu cabelo? Ele é curto Vocês não estão à espera que aconteça uma magia do dia para a noite e ele fica assim Outra pergunta Que também tem a ver com cabelo Ah, mas olha lá Tu... Tu lavas isso? Ok, agora vamos começar as perguntas ofensivas E não estou a dizer que estas perguntas vêm de vocês Oh my god Não estou a dizer que estas perguntas vêm de vocês Obviamente isto vem, sei lá Eu não sei Houve pessoas que já me disseram isto Já disseram amigas minhas Já disseram fãs minhas E ah, eu vou basicamente dizer Apesar de ser escurinha Até és bonita Então Estas pessoas que me perguntam isto Estão-me a tentar dizer que normalmente Pessoas com a pele mais escura não são bonitas? Eu não desejo mal a ninguém Mas eu espero que um dia tipo Vos espetem um tronco no cu Olha, eu espero que não me leves a mal o que eu vou dizer Porque tipo Eu não sou racista Eu tenho amigos pretos Se por algum motivo vocês vão fazer um comentário Sobre algum assunto que envolve pessoas de cor E vocês provavelmente vão fazer um comentário negativo Nunca digam Eu não sou racista Eu tenho amigos pretos Não Isto é só triste Porque já me disseram isto a mim E foi Já me disseram isto a mim O que é triste Porque foi um rapaz com sei lá 19, 20 Não sei a próxima E muitas raparigas provavelmente mais velhas Espero eu que não sejam da minha idade ou mais novas Devem receber muito deste comentário Opa Costumam dizer que as pretas são boas na cama Se és um rapaz Ou até uma rapariga E estás a ver este vídeo E Sei lá Segues-me nas redes sociais Por favor dá-me follow Ok Isto é uma coisa que eu Isto é uma coisa que me costumam dizer bastante Chega a ser ridículo Olha Se fizeres uma tatuagem Nota-se? Let me ask you something Are you stupid? Claro que se nota Porque é que não se havia de notar Estão a ver a minha cor de pele? Esta pergunta Não se vai adequar a todas as pessoas Isto foi mesmo uma cena mais pessoal minha Porque Mas tenho a certeza Que muita gente também já deve ter passado por isto Para quem não sabe O meu pai é branco E Eu costumo receber bastante deste comentário Tu pai é branco Então Tu Tu és adotada É sim Eu não queria estar a ofender ninguém Mas eu acho que vocês são burros Porque tipo Oh my god O meu pai é branco Mas se calhar A minha mãe é preta E se calhar E se calhar Eles juntaram-se E se calhar Eles tiveram This chocolate baby Hum Acho que muita gente Pode achar isto Relatable Ah Olha lá Diz lá aí alguma coisa em crioulo Deixem-me explicar-vos uma coisa Suas mentes retrógradas Eu vou explicar uma coisa Não é por eu ser preta Que Ah Escusam de comentários tipo Leina mas tu não és preta Eu digo preta porque foda-se Preta mesmo Não é por eu ser preta Que eu falo crioulo Ok Hum Angola Ok Angola fala-se português Não só mas português Ou então simplesmente dizerem Fala lá a língua do teu país Ora Eu nasci em Portugal Pois É É português E mesmo que eu tivesse Nascido em Angola Era português mesmo Hum Yeah Eu não sei quanto a vocês Mas eu recebia Esta pergunta Quando eu era um bocadinho mais nova Tu tens família em África Certo? Então tipo Eles vivem muito mal Ou Ah ok Isto tenho quase a certeza Que 95% Porcento 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 95% Das raparigas Negras Que estão a ver este vídeo Vão Se identificar Foda-se Olha Porquê que tipo Não esticas o cabelo? Eu não consigo explicar O porquê desta pergunta irritar E ser tão ofensiva Não dá para explicar Mas não a façam Não a façam Isto foram mais as minhas fãs Que me disseram Não E quando eu era Tipo há 1, 2 anos atrás E que eu há algum tempo atrás Também recebia imenso Olha não é por mal Mas tu não tens cor preta? Ai meu Deus Internei esta gente por amor de Deus Outra coisa que me perguntam imenso É quando é que eu vim para Portugal Isto não é bem ofensivo Mas às vezes De certa maneira Como as pessoas dizem É? Olha Eu queria te fazer uma pergunta Porquê que Porquê que não tens destaque de preta? Ok Isto é low key ofensivo High key ofensivo Olha Tu não gostavas de ser branca? Bitch! Bitch! Não Eu não gostava de ser branca Há muitas raparigas Quando são mais novinhas E são blacks Elas têm tendência muitas vezes A pensar que se calhar seria melhor Se elas fossem brancas Porquê? Porque há muitas crianças E não só adultos Pessoas da minha idade Qualquer pessoa que sofre bastante racismo E normalmente As miúdas mais pequenas Ficam a pensar Se calhar era tudo melhor Se eu fosse branca Não pensem assim Ok? Não é por vocês serem negras Brancas Não é cor que vos torna bonitas Não é Nada disso que vos faz tornar bonitas Ou feias E por último Isto é para Pessoas desconhecidas Amigos Conhecidos Qualquer pessoa que esteja perto E diga isto Olha ali o teu primo Não tem piada Não tem piada Não tem piada Não tem piada A primeira vez nós vamos rir A segunda nós vamos rir A terceira nós vamos rir Não tem piada mais Não tem mais piada a partir daí Ah, já Não tem Não tem Simplesmente não tem Mas já malta É isso Eu espero não ter ofendido ninguém E não é minha intenção Ofender ninguém Mas são apenas A pena São apenas algumas coisas Que costumam perguntar Ao dizer que Se calhar vocês Deiam manter a boca fechada Mais uma vez Quando eu digo vocês Não estou a falar tipo Só para o pessoal Que me subscreve e me acompanha Estou a dizer isto de uma forma geral Mas já Digam-me que coisas É que vos costumam dizer Ao perguntar Que vos deixam ofendidos E isto é para todos vocês O que quer que seja Que já vos tenham perguntado Ou dito Que vos tenham ofendido E costumam continuar a perguntar E a dizer Este foi um vídeo muito rápido Porque eu Este fim de semana Não vou conseguir postar Nem sexta Nem sábado Nem domingo Porque vai ser a Bolíbar Party No domingo Mas eu vou sexta-feira Para Lisboa Para passar algum tempo Com alguns amigos E algumas pessoas em especial E eu espero ver-vos na Bolíbar Party O que é que eu ia dizer? Eu espero ver-vos na Bolíbar Party E nos futuros meets Que vão estar todos aqui na descrição Muito obrigada pelos 49 mil Eu sei que nós vamos conseguir chegar aos 50 mil Até ao final do ano Eu apenas tipo Vá lá Vá lá Vamos ser realistas E muito obrigada por terem assistido o vídeo Muito obrigada por todos aqueles que subscrevem o meu canal Me acompanham e ativam as notificações E até ao próximo vídeo